E é assim que você faz para ocultar sua lista de seguidores no Instagram. Então, para começar, o que você vai fazer é abrir o aplicativo do Instagram no seu dispositivo. Agora, aqui com o aplicativo aberto, a gente clica no ícone do perfil, que é a sua foto de perfil que está localizada do lado direito na parte de baixo. Então, clicamos aqui e abriu para a gente o perfil. Com o perfil aberto, agora a gente seleciona aqui os três tracinhos na parte de cima aqui, que é o menu três tracinhos. Cliquei aqui nesse menu, abre para mim, agora o menu configurações e atividade. Nessa página aqui, o que a gente vai fazer é selecionar a opção privacidade da conta. Então, cliquei aqui em privacidade da conta. Agora, aqui eu vou te explicar que não existe aí, né, por padrão e dentro do aplicativo do Instagram, uma forma de você ocultar sua lista de seguidores. Então, para a gente contornar aí essa situação, o que a gente vai fazer é manter aqui essa conta privada. Então, você seleciona aqui a opção de manter conta privada, ativando esse botãozinho aqui do lado direito, porque dessa forma, só os usuários aí que você aprova, né, que são seus seguidores, e conseguem acessar essa lista. Todos os outros públicos aí, as outras pessoas, outros usuários que não te seguem, eles não conseguem ver sua lista de seguidores. Então, sua lista de seguidores fica bloqueada para esses usuários. Então, a gente clica aqui na opção conta privada. Então, vou selecionar aqui, ele me dá aí alguns avisos, né, sobre a questão da conta privada. Então, você seleciona aqui a opção mudar para privada, e dessa forma aí a sua lista de seguidores fica bloqueado para os seus não seguidores. Então, você seleciona aqui, você seleciona aqui,